Se você tá de mal do seu bem, olha pra ele, olha pra ela e canta assim, ó Mô, tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente o seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Fica mais fácil se um de nós admitir que estava errado e ajustou meu calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso timing porque é um ponto causa do amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e liga esse nosso disjuntor Posso te chamar de bom Posso te chamar de bom Posso te chamar de bom Tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente o seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Fica mais fácil se um de nós admitir que estava errado e ajustou meu calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso timing porque é um ponto causa do amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e liga esse nosso disjuntor Vou posso te chamar de bom Aquele chameu, aquele chameu, vem, vem Posso te chamar de Meu amor, meu amor Posso te chamar de Meu amor, meu amor Posso te chamar de Vem, meu amor Vem, meu amor Posso te chamar de Posso te chamar de Posso te chamar de Olha pra ele, olha pra ela Se você tá de mal Chama no canto pra trocar uma ideia Ô amor Ô amor Aí